A hora é certa, é mais do que certa de você vir buscar o seu jogo de sofá aqui na Plenitude. Sabe por quê? Quem acabou de comprar apartamento, tá reformando a casa, decorando a sua casa, olha, dá uma passada aqui, porque agora em 48 horas, Silvio... O produto, os estofados, estarão na tua residência. Entregue aí pra você em 48 horas. Vamos dar uma olhada, gente? Olha, são fabricantes, então eles têm uma variedade muito grande em tecidos, modelos. Por exemplo, esse aqui com a almofada solta. Por quanto vai sair? Centro em encosto, várias opções de estampas. Preço, 3 em 2 lugares, 990 reais. Isso ainda divide em 3 vezes iguais, sem juros. Todos são fabricação? Todos fabricação própria. Fabricação própria, gente. Dá uma olhada, olha, nesse outro modelo aqui. Esse é o quê? Uma camurça? Essa aqui é uma camurça italiana, tem 24 cores. Você vê, é o topazio, o pezinho dele é em madeira, em marfim, tá? Todos os assentos, encostos e almofadas decorativas são soltos. E preço, campeoníssimo, 1180 reais, ainda dividido em 3 vezes iguais, sem juros. 3 sem juros também, porque são fabricantes. Agora é o seguinte, tem 24 cores desse modelo de sofá pra você escolher. Você percebeu que quem fabrica tem essa variedade grande, né? Tem os modelos em couro também, olha, outros lá na frente. É uma variedade muito grande, gente. Fora que você tem também mesa de centro, lateral. Lateral, jantar, barzinho, cristaleiras, etc. Sala de jantar completa. Olha, dá uma passada. Vem buscar agora entrega em 48 horas. Voltou o prazo normal de entrega de vocês. No fim do ano se estendeu um pouquinho essa prazo de entrega, mas agora, ano 2000, 48 horas tá aí na sua casa, tá? No Lar Center tem uma loja pra você, em Pinheiros tem outra. No Decor Center Saúde, no Shopping Moema. Na Avenida Radial Leste, Avenida Alcântara Machado, né? 2.710. Telefone é? 666929499, e aqui, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, com estacionamento. Telefone 38732689. Plenitude, quem fabrica pode te oferecer 3x6 juros, toda essa variedade aqui. 48 horas na tua casa.